Hoje o review completo do Snarley 500, o AT5, o novo quadriciclo da Segway. Então você aí que está do outro lado, que já viu esse quadriciclo no canal da Turma do Quadriciclo, levando muito cacete, vai ver agora no detalhe esta belezura aqui. Se liga aí! Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Bruno Sena e você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, papai. Rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve e me ajuda a bater essa marca. Falta muito pouco para a gente bater 100 mil. O vídeo de hoje, a gente vai fazer um review completo do novo quadriciclo da Segway, o Snarley AT5 500 cilindradas. Esse quadriciclo, para você que acompanha a Turma do Quadriciclo há bastante tempo, já está vendo que está levando muito cacete também aqui no canal. Vou deixar um videozinho no card aqui do último vídeo que a gente fez com esse quadriciclo e você vai ficar surpreso com o que você vai ver. Bom, esse quadriciclo, ele é entregue aqui no Brasil em duas versões. A versão Standard e a versão Premium. Esses quadriciclos que vocês estão vendo aqui na sua frente, ele é o quadriciclo Premium. E logo depois, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês qual a diferença das duas versões. Mas para começar, esse quadriciclo, como o próprio nome já sugere, o AT5 500, ele tem 500 cilindradas, entrega 39 cavalos de força e o sua relação peso-potência, ele precisa de 9.48 quilos por cavalo para colocar o bichinho para frente. Este quadriciclo tem uma capacidade de tanque de 19 litros, ele já vem com DRL, farol full LED, quadriciclo realmente tem um farol lindíssimo, ilumina bastante aqui. Vamos para a parte de baixo aqui, ele já vem com guincho elétrico já na versão Premium, tem uma proteção muito bacana no radiador. Uma coisa que a gente observou também, assim como o Gnarly 570, este quadriciclo, ele tem uma vedação muito grande aqui nas laterais, mostra aqui, muito grande nas laterais, que evita que a lama bata de forma lateral aqui no radiador. Então, essa própria grade frontal aqui, ela já protege o radiador de levar muita lama. E isso faz com que o quadriciclo, ele sempre se mantenha em trabalho com a temperatura muito agradável. Então, realmente, é um diferencial desses quadriciclos aqui. A versão Premium tem guincho elétrico, como eu falei, né? Vem com essa proteção aqui que vem em todas as versões. Tem aqui também, na parte superior, a proteção de bagageiro. E também, os protetores de punho, juntamente com os retrovisores. Então, a versão Premium realmente é bastante completa. Vem também com o banco de passageiro aqui. Este quadriciclo, ele foi desenvolvido também e homologado para transporte de duas pessoas. Isso é muito bom, porque a pessoa aqui já fica muito mais confortável. Só para vocês terem noção, nós temos aqui, ó, um encontro de pé aqui, mais alto para o garupa. E para quem está aqui atrás, consegue segurar, muito apoiado aqui no quadriciclo. Dando total liberdade aqui para o piloto conduzir o quadriciclo sem maiores problemas. Isso aqui é muito bom. O design desse quadriciclo também é muito interessante. Se você olhar, ele tem um design praticamente reto. É um diferencial desse quadriciclo, sem sombra de dúvida. Muito gostoso de pilotar. É um banco bem flexível, muito mole. Então, isso aqui dá um conforto, de fato, muito bacana para o piloto. E você fica totalmente aqui, ó, sobreposto em relação ao quadriciclo. Então, é uma pegada muito bacana nesse quadriciclo, que de fato merece esse destaque. O câmbio, diferente do AT6, o câmbio é na parte esquerda, né? Então, aqui, ó, mostra aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse quadriciclo, ele tem um câmbio na parte esquerda. Então, P, coloca o pé no freio aqui, ó. Pé no freio. P, Ré, neutro, H e L. Então, tudo isso mostra no painel aqui que é idêntico ao painel do AT6. Aqui em cima as marchas, eu vou mudar aqui, ó. Mudou para H, neutro, fica sem nada. Ré e P. Câmbio muito mole, muito tranquilinho de passar a marcha de boa. Já aqui em cima no painel, o painel, ele tem aqui, ó, a quilometragem, aqui a rotação do motor, a marcha, a hora. Aqui ele mostra se o quadriciclo está no 4x4 ou 4x2, falarei um pouco mais na frente. Aqui o medidor de combustível. No lado esquerdo, o medidor de temperatura. A voltagem de bateria logo abaixo. O trip percorrido, aqui que pode ser quilômetro ou milha, né. Aqui a quantidade de horas do motor, 2.8 horas, quadriciclo zero. E por fim, a quantidade de quilômetros do quadriciclo, 12 quilômetros. Então, quadriciclo zeraço aqui. E um pouco mais acima tem o EPS. O EPS é a direção elétrica deste quadriciclo. Então, a direção elétrica, eu vou ligar aqui, por exemplo, ó. Vou ligar aqui, ó. Ligou aqui o quadriciclo. E aqui, ó, eu posso mudar a direção elétrica para média, que está em média, que está em leve e pesada, né. Então, aqui, ó, eu, culturalmente, trabalho com ela em leve, no H aqui, para vocês terem noção de como fica a direção elétrica aqui no quadriciclo. Olha aqui, com uma mão só, ó, girando tudo. Realmente, é muito leve a direção desse quadriciclo. Aqui eu vou tirar o corta-corrente, ó, e aproveitar aqui para poder mostrar para vocês aqui o guidão. Então, aqui, ó, nós temos o corta-corrente, como vocês viram agora. Aqui, para baixo, eu ligo o quadriciclo. Para cima, eu corto a corrente. As chaves de farol. Aqui tem a buzina, né. Este quadriciclo, ele não tem seta, tá. Então, ele não vem equipado com seta. Do lado de cá, nós temos o acionamento do 4x4. Aqui está no 4x2. Para aqui, para baixo, 4x4. E, acionando este botão, aqui, ó, ele liga o bloqueio de diferencial. Vocês estão vendo que ele está piscando aqui na tela. Então, ele mostra o bloqueio de diferencial. E, uma vez que ele para de piscar, significa que ele está acionado. Como ele está parado, não está encaixado, ele fica piscando até que fique, de fato, fixo. E, para voltar, é muito simples. É só clicar novamente e tirar o 4x4 para 4x2. Muito bom este quadriciclo. Aqui temos um compartimento, ó, para poder, na parte direita, para poder colocar as coisas, celular e qualquer outra coisa. Temos aqui, também, a tomada 12 volts, aqui, para poder você colocar compressor, para encher um pneu, né. E, também, a tomada USB, aqui, para você carregar seu celular e o que é que você quer que carregue, tá. Então, bacana, isso aqui, também, muito funcional, isso aqui. Retrovisores, como havia mostrado. E, para cá, nós vamos, agora, mostrar embaixo do banco. Esse é o Segway 500. Vamos mostrar aqui no banco, para tirar o banco. Aqui, ó, tem uma trava aqui. Puxou, vamos tirar aqui. E vamos mostrar como é aqui por baixo. Aqui, temos um recipiente, né, que você pode colocar qualquer coisa, chave. Tem um buraquinho aqui para tirar a água. Temos a bateria do quadriciclo. Aqui, é um negócio muito bacana, acho que vale a pena mostrar para vocês também. Aqui, ó, preste atenção no painel. Isso aqui é uma chave de corta-corrente, tá. Então, eu vou acionar isso aqui. Eu vou folgar isso aqui. E o painel lá, ele vai desligar. Então, vamos ver aqui, ó. Olha o painel aqui, ó. Meu dedo aqui, ó. Ele vai desligar lá, ó. Desligou o painel. Então, eu folguei aqui. E isso ajuda a preservar a bateria. Então, se você vai passar muito tempo com o quadriciclo parado, é só você fazer isso aqui, que vai ajudar bastante a preservar a bateria. Da mesma forma, eu vou ligar lá, ó. A chave está acionada. Eu vou ligar e vocês vão ver que vai acender o painel ali, ó. Eu vou girar aqui novamente. Acender o painel lá, ó. Opa! Aqui, ó. Acender o painel lá. Então, bacana também. É bom apertar isso aqui para não ficar com folga e sair cortando corrente, ok? Aqui temos a entrada do CVT, né? Um pouco mais acima aqui, ó. E temos também a entrada do ar, né? A entrada do ar, que salvo engano, ele passa por aqui. O filtro de Yata está aqui embaixo, dessa parte aqui. E ele vem para aqui, para trás do painel. Então, tem toda essa parte aqui, né? Geralmente, o quadriciclo, no manual, dá para subir água até aqui, né? O manual recomenda, mas a gente vê que tem a subida até aqui e a de A até aqui em cima. Então, isso aqui é muito bom. O quadriciclo, realmente, é muito bem pensado, muito bem estruturado. Deixa eu colocar o banco aqui de novo, para poder mostrar para vocês. Vou colocar o banco, estou colocando com uma mão só de tão fácil que é. Aqui, ó. Tem uma trava aqui. Botou. Beleza! O encosto. É um encosto muito bacana também, tá? Muito confortável. Isso, de fato, ajuda o Garupa, né? A ter mais conforto. Vocês estão vendo o quadriciclo aí no detalhe. Temos em várias cores também, né? Aqui tem cinza com azul, preto com verde, temos branco com vermelho e assim por diante, tá? Lembrando que esse quadriciclo também já vem com roda de liga leve, né? A versão premium, com guincho, como eu havia falado. Freio a disco também, ventilado. Então, é muito bom aqui, ó, no detalhe. É muito bom esse freio, tá? Suspensão independente. Já vem com os protetores aqui, ó, de pé, para facilitar e não escorregar. Sem sombra de dúvida, um excelente quadriciclo. Na parte de trás, temos o farolzinho aqui também em LED, né? Tem o guincho, né? Para poder colocar a tomada do guincho. A barra estabilizadora aqui, ó. Acho que bacana demais isso aqui, ó. Externa com os graxeiros para poder lubrificar a barra estabilizadora. Até para manutenção é mais fácil, tá, pessoal? Essa barra estabilizadora aqui, muito bacana. Diferencial traseiro, suspensão independente. E aqui, ó, o freio também no cardan, tá? Então, isso aí é um bom diferencial para o quadriciclo, porque destaca um freio muito forte aí para uso, né? Coisa muito boa também. Esse quadriciclo é excelente para poder lavar. Você vê que ele tem muita parte aberta. diferente de outros quadriciclos. Ele tem uma facilidade muito grande aí para poder lavar, né? Aqui acima, a gente vê o tanque. Esse tanque tem 19 litros. Ele é abastecido aqui na parte de cima, ó, do quadriciclo. Aqui, ó, parte traseira esquerda. Aqui. E você vê o tanque aqui na parte superior. Isso também dá uma certa segurança, né? Para o quadriciclo. Ah, sem sombra de dúvida, um projeto muito bacana, muito bem desenvolvido. As bandejas também muito reforçadas. Suspensão independente. Top. Top de verdade. E lembrando que já vem com predisposição para a placa. Apesar de aqui no Brasil não ser possível emplacar, mas ele já vem aqui com a lampadazinha e a predisposição para encaixe da placa. Beleza? Bom, quadriciclo muito top. Aqui mostrando para vocês no detalhe, sem sombra de dúvida, uma bela máquina que está aguentando muita porrada, né? No canal, vocês viram aí, tem vídeo meu aqui dando muito pau no quadriciclo. E sem sombra de dúvida, vem dando um show. Basicamente, a diferença do quadriciclo premium para o quadriciclo standard, né? Eu vou passar para vocês aqui, por exemplo, essas duas versões aqui, são as versões premium. No quadriciclo standard, ele tem uma diferença de preço aí, devido a ser o standard. Então, ele não vem com o bagageiro de plástico, né? Ele só tem a parte de metal, assim como tem no standard do Snarl 570. Ele não vem com protetores de punho. Também não vem com guincho elétrico, né? Porém, o farol full LED, ele permanece, tá? Então, muito bacana isso, o full LED. O quadriciclo standard também não tem a roda de liga leve. Ele é uma roda de metal, aro 12. E por fim, este quadriciclo aqui, premium, ele tem o acesso remoto via aplicativo. Você consegue desligar, ligar o quadriciclo, controlar a velocidade e fazer tudo pelo quadriciclo, pelo GPS, pelo aplicativo de celular. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, mostrando como sincronizar e as funcionalidades desse aplicativo. É a única marca do mundo que tem os quadriciclos com essa tecnologia embarcada de GPS integrado nativo, sem assinatura. Então, você consegue controlar tudo via aplicativo, a história do quadriciclo. Na versão standard, esta funcionalidade não está presente, tá? Então, não tem o controle via aplicativo na versão standard. E por fim, na versão standard, também não possui a direção elétrica. A direção elétrica, ela é exclusiva do modelo premium do AT5 500 cilindrado. Porém, a direção do quadriciclo, mesmo sem ser elétrica, ela é muito mais leve do que alguns outros quadriciclos disponíveis no mercado sem a direção elétrica, tá? Então, é um ponto positivo. Apesar de não ter, realmente, ela se destaca um pouco mais pela sua leveza diante de uma ausência da direção elétrica. Basicamente, é isso que eu tenho para passar para vocês aí do novo Segway AT5 539 cavalos de potência e muito cacete para levar nessas máquinas maravilhosas. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, rumo a 100 mil inscritos no canal. Vem comigo, é show, papai! Ha!